A presidente Dilma Rousseff esteve hoje em Campo Mourão. Ela entregou máquinas e autorizou o início de obras em rodovias. E explicou que o governo tem recursos para a construção de silos para armazenar a safra. Dinheiro que teve uma procura bem pequena. A presidente Dilma Rousseff chegou a Campo Mourão com uma hora de atraso. Ela entregou máquinas e caminhões a prefeitos de 154 municípios com até 50 mil habitantes. A presidente Dilma Rousseff também anunciou um investimento para a construção de silos para armazenamento de grãos. Nos próximos cinco anos serão investidos 25 bilhões de reais para tentar resolver um problema que afeta todo o país. É bom que o Brasil veja dois produtores. Dois produtores tomarem dinheiro para fazer armazenar. É um dinheiro baratíssimo e por razão que ele separará o Brasil como o outro árbitro que desce de armazenamento. A cooperativa de Campo Mourão anunciou a construção de 16 novos silos com capacidade para 270 mil toneladas de grãos. Os projetos já estão prontos, os financiamentos junto ao Banco do Brasil estão encaminhados. E a gente fica satisfeito em poder modernizar e ampliar a armazenagem de nossos cooperados. A presidente Dilma Rousseff também autorizou o início das obras de asfaltamento de duas rodovias importantes da região. Na BR-158 vão ser pavimentados 110 quilômetros entre Campo Mourão e Palmital. Mas a obra mais aguardada por moradores e motoristas é a conclusão dos 20 quilômetros da BR-487, a Estrada Boiadeira, entre o distrito de Nova Brasília, em Araruna, e Tuneiras do Oeste.